A próxima música fala sobre um fato que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro 174 era o ônibus, Sandro era o nome do menino Um garoto cheio de esperanças, mas que a sua vida era movida por sonhos Mas na verdade, quem é que vai dar uma oportunidade para um garoto que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada? Esse fato foi esquecido, mas nós, piores negras, viemos protestando da melhor forma possível Solta o som, DJ Alain Disigualdade social, vários fatos acontecendo Há muito tempo eu fui ouvindo e analisando Autoridade no palanque, discursando Ministro, prefeito, governador e deputado Sem saber do problema, a culpa é do favelado Eles citam favela da escola da sociedade Enquanto isso a violência cresce com velocidade Descerro, miséria, discriminação Te leva a outros caminhos, você não entra nessa não De quem é? De quem é? De quem é meu parceiro E a culpa de quem é, de quem é, de jeans, de quem é, meu parceiro Ontem o trabalhador, hoje está plantado Na boca de fumo, vendendo pro iniciado É nosso número na estatística, policial Esperando virar manchete de jornal Se liga, mano, fique sempre ativado Isso pode acontecer contigo ou com outro comigo Se tem nada pra fazer, eu ligo a televisão E olha só o que eu vejo, mais uma voz de prisão Era um desesperado dentro de uma condução Era um coração vazio, uma arma na mão Não era a setão da tarde, era pura realidade Assassinar uma mulher, que brutalidade Quem devemos confiar, em quem devemos levar a ser Assassinar uma mulher, e a culpa de quem é Diz aí quem é, me diz, e a culpa de quem é, de quem é, meu parceiro De quem é, 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 meu parceiro E a culpa de quem é, assassinar uma mulher Ah, de quem é, de quem é, de quem é, me diz, de quem é, meu parceiro Há muito tempo eu venho ouvindo e analisando De autoridade no palanque discursando Ministro, prefeito, governador e deputado A culpa é do favelado Eles que tão favelado Eles que tão favelado fora da sociedade E construíça, violência, greve com velocidade Desemprego, miséria, discriminação Te leva a outros caminhos, você não entra nessa não O meu trabalhador hoje está plantado Na boca de fumo, veneno pros viciados É mais um número na estatística policial Esperando virar manchete de jornal Se liga a mão no op que sempre ativou Isso pode acontecer contigo, com outro comigo Quem terá essa fazer, eu ligo a televisão E olha só o que eu vejo, mais uma voz de prisão Era um desesperado dentro de uma produção Com um coração batido e uma arma na mão Não era ser tão dadado, era pura realidade Sacrinar uma mulher, pô, que cruza a liberdade É quem devemos confiar, é quem devemos devacer Sacrinar uma mulher e a culpa de quem é Diz aí quem é Me diz, e a culpa de quem é De quem é, meu parceiro E a culpa de quem é De quem é